A polícia militar está à procura dos bandidos que explodiram o caixa eletrônico na Universidade Estadual de Londrina esta madrugada. A situação dos marginais foi às 4 horas da manhã. Segundo a PM, quatro homens em duas motos entraram no local, colocaram os explosivos e detonaram os caixas. A explosão arrebentou os equipamentos, as portas de vidro e até o teto. Seguranças da UEL perceberam a movimentação e acionaram a PM, que isolou a área. Os suspeitos fugiram e o valor levado não foi revelado.